O Ministério da Defesa russo anunciou que mais de 40 toneladas de ajuda humanitária foram entregues na cidade de Kherson, na Ucrânia, após a liberação por parte das forças russas e das milícias populares de Donetsk. Alimentos, comidas para bebês e crianças e bens essenciais foram entregues pelas forças russas. Escolta e segurança sobre o trajeto também foi assegurado pelos militares do Ministério da Defesa russo e ainda de acordo com o Ministério, até hoje, dia 27, mais de 120 nazistas foram eliminados e 35 veículos blindados foram destruídos no dia de hoje, dia 27. Nazistas ucranianos invadiram um asilo na cidade de Liman, na República Popular de Donetsk e fizeram os funcionários do asilo e também os idosos de reféns. Eles estão impondo armamentos pesados dentro do asilo e utilizando aquelas pessoas como escudo humano. O presidente russo, Vladimir Putin, se reuniu ontem com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, no Kremlin. Na reunião, Vladimir Putin reafirmou que a Rússia está realizando a Operação Militar Especial no Donbass, de acordo com a Carta das Nações Unidas. Ele também disse que a Rússia foi forçada a iniciar essa operação e a reconhecer a independência das repúblicas populares de Donetsk e de Lugansk por causa do genocídio que estava sendo imposto ao povo do Donbass pelas forças nazistas ucranianas. Destacou também que os acordos de Minsk na Bielorrússia foram uma tentativa de estabelecer a paz. Mas o Donetsk, o Donbass, ele permaneceu sob bloqueio e pressão militar da Ucrânia. O presidente russo ainda fez votos de que o conflito seja resolvido pelas vias diplomáticas e criticou o imperialismo por querer manter direitos exclusivos sobre a política mundial. O número de refugiados de Donetsk e de Lugansk e também da Ucrânia que chegaram em território russo já ultrapassou mais de um milhão de pessoas segundo representantes dos serviços de emergência ouvidos pela agência de notícias Rianovost. Esses refugiados fogem para a Rússia desde 2014 quando houve o golpe de Estado de tipo fascista que impôs um regime de extrema direita na Ucrânia e que iniciou uma guerra genocida contra o Donbass que já dura mais de oito anos. O presidente da Transnistria, Vadim Krasnozelsky, ele exigiu que a Ucrânia investigue a penetração de grupos de combate ucranianos a fim de realizar atentados na região da Transnistria que é um território que fica entre a Moldávia e a Ucrânia e anunciou a sua independência logo após a queda da União Soviética no começo dos anos 90. O presidente da república que se declarou independente, ele pediu para o governo da Moldávia não sucumbir às provocações e não permitir o envolvimento do seu país em uma confrontação contra a Transnistria. Na segunda-feira, cidadãos que vieram da Ucrânia para a Transnistria a partir da Ucrânia, a partir da fronteira da Ucrânia com a Transnistria realizaram três ataques contra instalações administrativas e militares da região da Transnistria e que é um território separatista da Moldávia pró-russo. Segundo apurou a agência de notícias Rianovost, o governo ucraniano quer envolver a região na guerra contra a Rússia. A situação se agrava nesse território que se declarou independente e foi cancelada a parada militar do 9 de maio que também é comemorada na Transnistria com vários símbolos soviéticos por todo o país na política do país, portanto também comemora a parada do 9 de maio mas ela foi suspensa justamente por questões de segurança e as aulas também voltaram a se tornar EAD até o fim do período letivo. Além disso, a segurança em toda a cidade foi reforçada. Lembrando que o território separatista apoia a Rússia no conflito na Ucrânia e também tem tropas russas estacionadas no território desde os anos 90 além de ser o local na Europa com o maior número de munições na região da Transnistria. Por último, será realizado no próximo sábado o 7º Congresso Internacional Antifascista aqui em Rostov do Dom. O PCO foi convidado para representar o Brasil e a América Latina nesse congresso que é organizado por militantes das repúblicas populares de Donetsk e de Lugansk. A Causa Operária TV vai transmitir a gravação desse congresso na semana que vem com legendas em português. Eduardo Vasco de Rostov do Dom para a Causa Operária TV. A Causa Operária TV. Ongelotti, o Agustinista, o Agustinista, o Agustinista, o Agustinista de Agustinista de São Luísa, o Agustinista da Saúdi, o Agustinista de Saúdi, o Agustinista de São Luísa, o Agustinista de Saúdi em São Luísa, 18 cores, e o Agustinista de Saúdi. Os Verso do Dom para a Causa mercados, A CIDADE NO BRASIL